Bom dia pessoal, sete horas da manhã aqui, estamos aqui na sede do Espírito do Pelo, café da manhã dos caras aqui, ó Bom dia, bom dia, cadê o café, cadê o café, assisto, cadê o café, olha aí, sete e meia da manhã, que maravilha Não, sete e meia, aqui já tá já o segundo Não, eu tô chegando sete e meia, mas já chegaram aqui, eram seis horas já, né Ô beijoca, bom dia, esse é o beijoca aí, ô beijoca O beijoca, vem cá, o pessoal tá perguntando aí se você tá colhendo mel ainda Não, tá com a cara tudo inchado, tá pegando mel Mas amanhã eu tiro mel Olha o Nego Bill, olha o Nego Bill aí, tudo bom, Vi? Olha o Ceará, e aí Ceará, bom dia, tudo bom? Aqui é pra engordar os porcos pra quando a gente matar, não tá pra tirar o gosto pra galera aqui, ó, valeu Falava pros porcos, né? Valeu Olha o beijoca dois aí, beijoca Não, isso é giliar, né? É giliar, né? Tá beleza, a galera aí, tomando um cafezinho, que maravilha Quer dizer que você foi pra praia ontem isso? Fui não, não gosto de olhar não Fiquei sabendo se você foi pra praia e colocou biquíni Não, não, foi não que a gente tá bonita demais Foi minha namorada, parecia uma rã lá de praia, mas eu não gostei não Não gostou? Gostei não Ela foi sem permissão sua? Sem minha permissão, não soube não Não pode, tem Ainda tô preta e raiva aí A Nelezinho foi também, a Nelezinho Aí a gordinha também, deixou a bunda em casa Olha o Zé Curubu, e aí Zé Curubu? Opa! O Zé Curubu tá colhendo mel também, né? E aí Rony? Vem cá Rony, vem cá Rony Vou até tomar uma só de zanga Vai tomar uma, como que é aquilo? Pezão? Pezão e o Luca? Aê Pezão, vou tomar uma pra você aqui, meu garoto Manda um abraço aí pro Cosme Augusto aí O Cosme Augusto, manda aí O Cosme Augusto, manda aí E aí cidadão? Vai lá Ô Fabinho, manda um abraço pro Cosme Augusto Tem o Pitú? Vixe, já tá de flor aí Falou, beijocá Opa O beijocá, manda um abraço aí pro Cosme Augusto Um beijão pra vocês aí Cosme Augusto, Fábio, Cosme Augusto Cosme Cosme Cosmo Isso, o Lucas, o Pezão Tamo aqui Ó lá, ô Tamo aí Falou, né Gubi? Bom dia pra nós aí Tamo aqui no São João da Manaria, ó Esse nome de Manaria aqui é pesado É o quê? Aqui é pesado aqui Deixa eu mostrar o açude pessoal lá Valeu Valeu, cara Aqui, o São João da Manaria, a galera aqui, ó Bem na porta do açude, ó Que maravilha aí Falou, pessoal Uma boa terça-feira pra nós aí Tamo junto, hein Tchau 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 Tchau